Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palmas Porque tá no café de pausa, este é a lingerie da Prada no Babydoll Prefere ficar pelada só de lençol O fundo da Mercedes eu fiz de motel Tietão aberto e ver as estrelas do céu Não sou Papai Noel, mas se quiser te dou presente Então vem de Chanel, que é Luíva e Bubu ofende Sou camisa 10 e meu gramado é do verdinho Olha essa rosinha que é brotar no meu jardim Tipo jatim, decola a pose e faz fumaça Não sou Airbnb, me alugue e quer ficar pousada Fala pras amiga que eu fiz gostoso Chamo na DM quando tem de novo Solicitação que nós recusa Trombeio de M no gole de Goiabusa Vou de bens, vou de bens, vou de bens Paita já vem de nave nas nuvens Elas que sabem como eu enriquei De gelo no sol enche pneu de trem Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palmas Paita nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palmas Paita nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol 30K na MAC, GM na Ledote Trombo no piúla, as cabalas e as carenatas Mas não vende de quilos, só vende de toneladas Pula na piscina, depois faz o lapelé Traz a minha chuteira jogando Sonata 10 Paita o seu ponto G, deixa você molhado ou não Pato na sua cara, você de Guadu na cama Caramba, me te ama Não para, não para Terrível, malvada Desce até ao chão, quica no carraba Pra rapaziada Te faço um pique se você rebola na track Desde a longe de casa com as putas da internet Uh, baby Uh, baby Uh, baby Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Pra quem tá nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Pra quem tá nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol Um lago de fish, outro de croco Hoje tem de monte quem já teve pouco É que nós recusa Vou ficar chatão no rolezinho de raiabusa De romeu na cara, vários ladies vai notar Ah, 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 ah Fuck game Guardão, Jody, Kenner, Lewis e Milton Vai tentar e não vai pegar Ah, 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 ah Arburando Mary Jane e essas baby quer me dar Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Pra quem tá nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Pra quem tá nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol É um monte dos menor canalha Que trampa, que joga na cara Ainda por cima espanca sua conta bancária Rolê de cavalo gringo faz geral me ver Virei assunto mesmo sem passar na sua TV E o som que toca nos falantes aos maloqueiros Ela se joga firme e bate um desespero Vem de família boa nós pobre louco e guerreiro Nem pensa em valor quer ver geral ficar maneiro Pois é Hoje saquei do penteado e do jacaré Mané Quem quer chegar no meu ombro e nem passou do pé Que é Que falou que malandragem não exige fé Donativa pro que der e vier Na caudela em cima do que é Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Pra quem tá nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Pra quem tá nunca pede pausar Pais que a lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada só de lençol E ae, vizinho, fãs que sabe Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Tchau 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 Tchau